Eu sou a Miss Rio Grande do Sul e esse é um projeto sobre força e acolhimento. Aos meus 15 anos, minha mãe iniciou uma batalha contra a depressão e o suicídio. Não quero que nenhuma outra mulher deixe de querer viver ou se sinta perdida. Aos meus 15 anos, me senti impotente, insuficiente e incapaz. Não quero que nenhuma outra mulher deixe de acreditar em si e não tenha ferramentas para isso. Esse projeto também é sobre curar e ser curado. Antes mesmo dos meus 15 anos, fui ensinada pelo meu pai a ser independente e livre para ser exatamente quem eu quisesse ser. Que outras mulheres que não foram ensinadas a isso percebam que podem escrever a própria história. Esse projeto também é sobre encorajamento. Seja mulher, seja homem, seja binário. Mas, acima de tudo, seja quem você quer ser, independente de quaisquer padrões e do que esperam de você. Nós costumamos muito ouvir por aí que o mundo melhorou muito para as mulheres. Mas, não dá para generalizar. Não é porque o mundo melhorou para mim, Tainá, que melhorou para todas as outras mulheres do mundo. Há muitas mulheres negras sofrendo preconceito. Há mulheres homossexuais que sofrem violência. Mulheres com deficiência que enfrentam dificuldades que eu nunca enfrentei. Há mulheres em zona de guerra ou sob costumes que permitem que elas sofram determinadas violações e corram muitos riscos. Quero que vocês fechem os olhos e montem uma fila de prioridades com as pessoas, tarefas e tudo o que envolve o dia de vocês. Agora, me respondam. Em que lugar vocês colocaram a si próprias? Nós deveríamos estar em primeiro lugar. E, da mesma forma, não deveríamos ter que lutar por direitos, liberdade e respeito. Mas, infelizmente, essa luta veio conosco na carga histórica que carregamos. Quando a gente fala em mulher, não podemos incluir só algumas. Precisamos incluir todas. E isso significa considerar as pluralidades e as diferentes formas de ser e existir. Do termo em latim, sorror, sorroridade, irmandade, espaço para todas. O principal objetivo do LUT como uma guria, eu resumiria na palavra força. Força que você tem dentro de você e que você descobriu que você tem. Nada no mundo vai conseguir te abalar. Se quando a gente fala em mulher, precisamos incluir todas, como é que eu vou fazer isso aqui do Rio Grande do Sul? Vou desenvolver um site. E, assim, o LUT como uma guria e o suporte oferecido por ele vão estar pelo país inteiro. Lutar como uma guria é, apesar de todo o estereótipo que o mundo tem aí fora do que é ser mulher, você lutar como você mesma. O projeto, além de ser de todas as mulheres, é de todas as pessoas. Independente do gênero, que quiserem fazer parte, na busca por um mundo mais justo e com mais respeito. A todas as pessoas, sem exceção. O plano de vida de algumas mulheres é casar e ter filhos. E tá tudo bem. Assim como o plano de outras, é ser solteira, independente e focar na carreira. E também está tudo bem. Da mesma forma, há aquelas que podem deixar de lado o príncipe encantado e querer uma princesa encantada. E também está tudo bem. A questão é que não somos obrigadas a corresponder às expectativas que o mundo colocou sobre nós e nem realizar os sonhos que alguém sonhou pela gente. Esse projeto é sobre tudo isso.